Esse é a Ninguém Pede, Pinta Energia Contagiária Vai me dar, vem me dar, vem sentar, vem kikar Vai me dar, vem me dar, vem sentar, vem kikar Vai me dar, vem me dar, vem sentar, vem kikar Vai me dar, vem me dar, vem sentar, vem kikar Vai me dar, vem sentar, 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 vem sentar A CIDADE NO BRASIL